Já de volta do nosso comercial, já estou aqui então com a nossa entrevistada de hoje, Thalita Carolina Azevedo Gonçalves. Anotei umas coisinhas dela aqui, então vou passar pra vocês. Ela é empreendedora de Moarama, é uma das finalistas da websérie Mulher May. Thalita mora em Moarama apenas 5 anos, gente, 5 anos e... Ela é empreendedora na área de cafés especiais, como eu já falei pra vocês. Ela é professora, empreendedora, ela é uma das 6 finalistas da websérie Mulher May do SEBRAE. Mineira e docente na Universidade Paranaense. Jovem, linda e faz coisa gostosa. Agora eu não sei se ela faz o café, se ela faz a embalagem, vamos saber tudo isso. Claro, o meu presente está aqui, né? Eu ganhei. Florada Mineira, cafés especiais. Então, agora a gente vai conversar. Ela colocou aqui um recadinho tão bonitinho, Tamires, que nunca falte fé e café. Não falta mesmo, graças a Deus. Então, Thalita e Lucas. Lucas é o? Esposo. Ei, maridão! Pois é, que mulher linda. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Tamires. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando do seu programa. E é um prazer sempre falar de cafés especiais, né? Que é uma paixão, assim, pra nós. Você é cafezeira? Eu sou cafezeira. Ai, meu Deus. Nossa, eu sou muito cafezeira. E do cafezinho puro, como dizem. Cafezinho puro. Agora, com açúcar ou sem? Sem açúcar. Eu como. Não consigo. Eu sempre falo, gente, olha, sério. Eu não consigo. Eu tenho que colocar um pouquinho só de açúcar, só pra tirar o amargo. Mas eu não gosto de nada muito doce. Nada mesmo. Então, logo, acho que eu costumo tomar o café amargo, né? Mas, criatura de Deus. Você também é professora? Eu sou professora. Hoje sou professora na Universidade Paranaense, né? Dou aula pros cursos de administração, medicina veterinária, enfermagem. Sério? Aham. Na área de empreendedorismo, na área de simulação empresarial. E tô há um ano e pouquinho, um ano e três meses na Unipar. E aí, a Florada já é uma paixão, assim, há um tempo. E aí, por conta da pandemia, a gente começou a estruturar a empresa. E aí, esse ano, abrimos oficialmente a Florada Mineira. Gente, mas, tão jovem e tantas responsabilidades, né? Fazendo tantas coisas. Mas ela me trouxe aqui, que eu achei, assim, uma gracinha. Então, agora, eu vou tirar o que ela trouxe aqui pra mim, né? E vamos falar sobre o assunto. Opa, não abre. Bom, você vai falar pra mim desse, dessa marca. Por que essa marca? Porque Florada Mineira, então, Florada Mineira, é, na verdade, o café, né? A flor do café é uma flor muito bonita. 100% arábica, 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 arábica. É. Hoje, a gente tem dois tipos de cafés que são consumidos, né? É o café robusta e o café arábica. O café arábica, ele tem, ele chega a ter 50% menos de cafeína do que cafés, que são os cafés mais tradicionais, os cafés conilons, né? Robustos, que são mais os cafés tradicionais de mercado. Então, um café que ele é 100% arábica, ele tem um percentual de cafeína menor do que os cafés convencionais. E aí, a florada, ela surge, é, de uma ideia mesmo. A gente sempre gostou muito de café especial. Qual que é a diferença de um café especial pra um café tradicional, né? O café especial, ele é um café que ele é pontuado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, um café especial, ele tem que ter, o primeiro critério pra ele ser selecionado, ele tem que ter ausência total de defeitos. Ele não pode ter nenhum tipo de defeito na... Tem que ser o 100%. Tem que ser 100% puro. Então, não pode ter nenhuma mistura, não pode ter nenhum, é, palhada, outras coisas que misturam no café, o café tem que ter ausência total de defeitos. Então, ele tem que ser um café, e ele tem que ter uma peneira. Peneira é o que mede o tamanho do café, acima de 16. Então, os grãos também não podem ser pequenos. Porque, nem quebrados, então tem uma série, são 10 características que são pontuadas. Dentro dessas características tem acidez, doçura, aroma, ausência total de defeitos. E aí, todos os cafés que pontuam acima de 80 pontos, eles podem ser considerados cafés especiais. Nossa, gente! E daí teve um concurso, eu queria saber, eu queria entender esse concurso, né? E foi assim que eu fiquei sabendo de você. Esse concurso, né? E por isso que eu sempre falo que a divulgação é a alma do negócio, né? Exatamente! Eu sempre falo isso, não é porque a gente trabalha sempre com publicidade, com marketing, mas eu sempre falo que quem, se você aparece, faz alguma coisa, todo mundo vê, né? Todo mundo sabe que você está na área. Com certeza! E que você está vendendo seu produto. Então, acabei sabendo disso, falei assim, não, ela tem que vir para o programa, né? Eu quero saber desse concurso. E daí, vamos lá! Esse concurso veio através do Sebrae, né? Eu tenho há uns dois anos e meio. Com a Jane Panaro? Com a Jane Panaro, eu faço parte do Sebrae delas. E aí, através do Sebrae delas, vem um convite da Stirlay, que é a Batatinha. A Batatinha... A Batatinha, beijo! A Batatinha me convidou, falou que ia ter uma websérie, era tipo um processo de seleção. Iam selecionar 18 empresários do Paraná todo. E aí, a gente gravava... Isso é nível de Paraná? É, nível de Paraná. Aí, os critérios, você teria que ser MEI, né? Teria que ser microempreendedor individual. E aí, através da... Você gravaria um... Nós gravamos um vídeo. Mandamos. E aí, me surpreendeu. A hora que eu recebi, assim, ah, você é uma das 18 finalistas. Eu falei assim, como? Como? Por quê? Por quê? Exatamente. Então, assim... Porque falar de café pra mim é uma coisa muito especial. Realmente, não só por fazer café especial, mas é porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, quando você gosta... É uma conhecedora de cafés. É, assim, estou aprendendo, né? Estão em processo de aprendizado. E aí, ela... E aí, tinha culminado que a websérie, ela aconteceu justamente depois que a gente tinha feito uma viagem de imersão lá em Minas. Nós fomos visitar as fazendas, né? Que produzem os cafés. Então, a gente só trabalha também com produtor familiar. Então, tudo com agricultura familiar. Então, são pequenos produtores. E quando você conversa com esses produtores, você vê, assim, eles fazem pelo amor. Pelo amor àquela cultura. Pelo amor ao cultivo. Então, não é, tipo... Não estou falando de grandes produções. De grandes empresas que produzem café. Não. Estou falando daquele que ele mesmo planta. Ele colhe. Ele separa. Ele faz colheita seletiva. E aí, acho que eu estava tão, assim... Emocionada. Que aí, acho que o vídeo também traz muito disso. Traz muito da história desses produtores rurais, né? E aí, fui selecionada. Aí, entrou num processo de votação. Nessa votação, eu movimentei, né? Eu, os amigos, assim... Parentes movimentaram as redes sociais. Aí, eu fiquei entre as seis finalistas. E saiu o resultado na quarta-feira passada. E eu fiquei em segundo lugar, a nível Paraná. Nossa, gente. Olha só que show. Que orgulho pra nós, a cidade de Jumarama, aí. Foi muito, assim. Foi muito legal. Ter a Thalita na área. Obrigada. Foi muito legal ter participado, assim. Foi uma experiência mesmo. E o mais legal é porque, assim, a websérie está disponível. Então, você consegue assistir os vídeos. São 18 histórias muito interessantes. Eles fizeram um compilado, assim, das 18 histórias. Dividiram em sete episódios. E ficou muito legal. Foi muito bacana. E esse vídeo você tem ainda? Tenho esse vídeo. De quanto tempo é esse vídeo? É de três minutos. Ah, nós vamos ver. Claro, nós temos que ver esse vídeo. O vídeo que levou você para o segundo lugar. Exatamente. É o vídeo que... Aí, a ideia era que você assistisse os vídeos e votasse na pessoa que mais tinha te marcado, né? A história que foi mais marcante pra você. Agora, quem foi a Filizarda, o primeiro lugar? Foi uma... É... Uma empresária de... Isso. E Caraíma. Ela chama Renata. Ela trabalha... Aqui de pertinho? Aham. Pertinho. Um abraço pra você, Renata. Caraíma, a gente... Nós temos aí, né? Amigos, empresários por lá também. E ela trabalha... Ela tem um nicho de mercado muito interessante. Ela trabalha com cabelo, mas de afrodescendente, sabe? Ah, sim, sim. Então, ela tem um trabalho super incrível também. Muito legal, assim, o desenvolvimento do trabalho dela. Poxa vida, mas que bacana, né? Algo bem diferente. Eu nunca fiz matéria a respeito do assunto. E eu fiquei encantada quando vi a história da Thalita. Eu quero agradecer aqui o Edivado, Portal Cidade, que é o meu grande amigo. A gente sempre troca figurinhas. E eu precisei dessa matéria. Eu falei, meu amiguinho, se vira nos 30. Abraço pra você e todo o teu pessoal aí, né? Que trabalha. Agora, diz que o melhor café é o café mineiro. Será que é? Ah, eu sou... Eu sou totalmente suspeita. Mas a... Minas Gerais tem uma característica muito especial, realmente, por ser terra de montanhas, né? Então, os cafés de montanhas, café de grandes altitudes, eles realmente, geralmente dão bebidas melhores. Então, são cafés que têm mais qualidade na produção, né? Então, eu falo assim, pela própria natureza do local, assim, já tem um facilitador. E aí, em Minas, tem... Minas, o Espírito Santo também tem bons cafés. São Paulo também tem uma região de São Paulo que... Mas Minas, assim, é muito tradicional isso pra nós, né? Você fala de Minas, é doce de leite e cafezinho. Sim. Todo mundo faz a área. Doce de leite, o queijo. E o queijo, é. E o pão de queijo. Pão de queijo. E falo que mineiro é assim. Se rejeitar café de mineiro é uma desfeita total. Então, assim, a gente já tem isso quase que na nossa veia. E essa onda do cafés especiais, porque o que acontece? Durante muito tempo, os cafés brasileiros, né? Os melhores cafés sempre foram exportados. Ainda são. Mas os nossos melhores... Então, assim, começou um movimento pra trazer isso de volta pro nosso país. Porque, assim, as pessoas iam pra fora e tomavam cafés melhores... Nossos cafés melhores lá fora do que aqui. Aqui no Brasil, né? Então, assim, esse movimento deve ter uns 15 anos que iniciou de trazer essa nova modalidade. Entender o que é café especial. Quais são as diferenças de café. Como que... Assim... Porque o que acontece? Café não é tudo igual. Cafés são diferentes. Tem notas sensoriais diferentes. Tem sabor diferente. E quando você fala assim, ah, eu ainda tomo com açúcar... É porque boa parte dos cafés tradicionais, assim... Eles ainda trazem um amargor muito específico. Então, assim, a ideia também é tentar retirar o máximo desse amargor do café. Pra que as pessoas possam experimentar realmente a doçura que vem dar... Porque o café é uma fruta. Então, ele é uma fruta doce. Então, assim, tenta trazer isso pro consumidor. Então, a gente fala assim, ah, os cafés de minas são os melhores. Pra mim, são, né? Pra mim, são. E, assim, mas dentro de minas também tem muitas culturas, muitos cultivados, muitas variedades diferentes. Então, assim, quando a gente começa a estudar esse universo, você vê que é assim, é um mundo. Você vai descobrindo coisas, assim, que são incríveis, assim, de sabor, de nota sensorial. Aí você fala assim, ah, mentira. Por exemplo, eu experimentei um café que tinha nota sensorial de bolo de milho. Eu falei assim, como assim bolo de milho? Vou tomar um café e vou sentir gosto de bolo de milho? E aí você tem todo um... Gosto de pamonha? Exatamente. Então, tem todo um processo, assim, na verdade. Tem cursos voltados pra você identificar notas sensoriais. E aí, quem identifica as notas sensoriais são pessoas que já são treinadas pra isso. Então, assim, tem alguns pontos que hoje eu já consigo identificar. Mas depois de ir acostumando também com sabores, conhecendo um pouco mais a respeito desse universo. Não, porque falaram... Quando eu falei que... Como eu falei pra você que eu não consigo tomar o café amargo, eu consigo... Eu tomo o café amargo, sabe, quando? Se eu estou comendo um biscoitinho doce, o bolo, alguma coisa doce. Daí o café vai muito bem amargo. Muito bem. Agora, de manhã, o meu cafezinho amargo, não consigo. De jeito nenhum. Às vezes eu penso assim, tem tanta coisa que está tão amargo por aí, né? Por que eu vou tomar um cafezinho amargo? Daí falaram pra mim assim, Tamires, vai tomando, que você vai acostumando. Quanto mais você vai tomando, você sente já que o café está docinho, não sei o quê. Eu falei, tá bom. A hora que eu tiver resolvido, eu tento. Mas por enquanto, deixa assim mesmo. Até um cafezinho com leite, eu gosto do café com leite de manhã. Esse é o horário que eu gosto do meu café com leite. No decorrer do dia, eu gosto do meu cafezinho puro. Adoro, amo. Eu acho que isso faz parte da minha vida. Meus pais me acostumaram assim. Eu sou filha de catarinense e que plantavam café, né? Eles plantavam. Meu pai, teve uma região que meu pai frequentava muito, que eles tinham a plantação de café lindíssima. E o café é tão sensível pra geada, né? Então, aqui no Paraná, a gente tem um histórico muito triste com o café, né? Na década de 70, teve aquela viajada negra que acabou. Aqui, o pessoal aqui em Morama comentou muito isso. Inclusive, na própria região aqui mesmo de Morama, tinha muito café. Você pode ver até... Pessoas que perderam tudo. Tudo, tudo. Então, até teve um movimento de saída do noroeste do Paraná. Porque se você for olhar na década de 70 ali, as populações das cidades eram muito maiores do que são hoje. Assim, cidades menores. Sim, sim. Douradina, Café Saldo Sul. Então, tinha Alto Piquiri. Eram regiões que tinham muito mais... A população era muito maior. E aí, a gente teve esse problema, né? Com a geada negra. E muita gente perdeu muito. Então, assim, é um histórico muito triste. E o café realmente é muito sensível à geada. Agora, em Minas, nós tivemos também alguns problemas sérios por conta da geada, dessas duas geadas que a gente teve bem forte agora. Muita gente perdeu o café. Tem até uma movimentação, assim, a nível de governo federal. Tudo para poder dar subsídio para os produtores. Sim. Porque o café é uma planta muito sensível. E ela é uma cultura perene, né? Então, não é uma cultura que você planta e você colhe tudo e depois você planta de novo. Não, ela é uma cultura porque ela vai durar longos anos. Pois é. Então, assim, quando você perde, você perde o trabalho de anos. Você não perde o trabalho de uma safra. Sim, porque só tira mesmo a frutinha e o pé se encarrega de dar frutinha de novo. Exatamente. E quando dá essas geadas fortes, grandiosas, é lógico que acaba com tudo. Pede café de 25 anos, 20 anos, até mais. Exatamente. Então, assim, mesmo tendo alguns... Porque o nível de produtividade do café também, ao passar dos anos, ele vai diminuindo, né? E aí, geralmente, os produtores vão fazendo o sistema de plantar novamente, né? Mas isso é um trabalho, tipo assim, de 20 anos, 10 anos. Então, assim, quando você perde uma produção dessa, você perde tudo. E aí, a principal questão da geada é, por exemplo, você não planta esse ano para colher o ano que vem. Ele é um planta bienal. Então, você só vai conseguir colher daqui a dois anos. Nossa. E assim, pô, aí ele vai ficar com uma produção boa dali três, quatro anos. Então, ainda tem toda essa questão. Você tem que pensar sempre que você tem que ter um outro ganho para esperar o café começar a dar, né? Exatamente. Vocês estão acompanhando aí a nossa querida amiga Thalita. A Thalita Carolina Azevedo Gonçalves, ela que é mineira, ela que participou de um concurso aí de cafés especiais. Ela foi a segunda colocada, que é um orgulho para nós e até mesmo lá para os mineiros, né? Tem uma mineira aqui no Paraná que está fazendo sucesso. Agora, eu quando cheguei aqui na cidade de Marama, porque eu vim da cidade de Cascavel, né? Quando eu cheguei aqui, era o assunto deles, assim. Muitas pessoas falavam da geada negra, né? Eles falavam assim, muitos falam assim, que perdeu todo o café, lavouras de café, que muitas pessoas até foram embora por esse motivo. Nossa, pessoas que eram totalmente dependentes do café. Mas o café é uma questão muito... A cafeicultura em si, né? Ela é muito... É uma produção que ela depende muito do produtor. Então, assim, não tem como o produtor falar assim, ah, eu vou plantar café, eu vou plantar outras coisas. Não, geralmente quando a pessoa planta café, é raro ela ter outra produção. Então, geralmente ela, 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 todos os esforços dela são em cima daquele, daquele cultivo. Por isso que muitas pessoas só ficam no café, não tem algo intermediário para dar o sustento. Então, assim, já tem uma movimentação, mas por exemplo, igual hoje, os produtores que fornecem café para nós, né? São pequenos produtores. Então, eles têm, as áreas são muito pequenas. Quando a gente pensa, assim, em uma área de soja, área de milho, são áreas muito grandes que a gente tem, grandes produtores. Então, lá, lá não, as áreas são pequenas. Então, por exemplo, você também não tem muito espaço para poder produzir outra coisa. Então, eles colocam todos os esforços, tudo em cima desse café. E qual que é a nossa ideia, inclusive com a florada? É tentar, porque hoje, boa parte dos cafés, né, de pequenos produtores, são, são, é, comercializados por cooperativas. Então, ele vende o café em coco para a cooperativa, né? E os sacos de café, e aí, só que aí o preço para eles fica muito baixo ainda, né? Não desmerecendo, mas assim, hoje, eles não entendem muito o valor que tem. O que que está uma saca de café hoje, 60 quilos? Hoje, está girando, assim, uma saca de café, de café normal, café tradicional, tem em torno de 700 a 800 reais. Acho que é um dos produtos mais caros. É, isso. Agora, por exemplo, uma saca de café especial, está girando em torno de 1.200, 1.300, isso é a nível de bolsa de valores, né? Valores de bolsa de valores, porque é uma commodity, então, está dentro da bolsa de valores. É onde que entra esse nosso café. Isso, aí, esse é uma, o café especial, esse tipo de café, que é esse que eu trouxe para você, é um café de sachê. Ele é um café que você, é, coa ele diretamente na xícara, já vem o filtrinho dentro, então, você abre o sachê. Aí, tem um filtro dentro, já com o café, você só abre na xícara e já coa. E esse material é interessante, que a empresa que fez, é um material totalmente biodegradável, então, é, a embalagem de fora 100% reciclável, né? E a embalagem de dentro totalmente biodegradável. Não, é demais, gente. Pelo amor de Deus, como dizia meu querido, amado pai. Gente, que cheirinho de café. Ai, é tudo de bom. Para e pensa, passando aquele cafezinho fresco, é esse o cheiro. É esse o perfume que tem aqui. Ai, que delícia. É, e aí, a questão do aroma, ele é uma, igual eu tava, é, o aroma, ele é muito atrativo. E aí, nós somos seres multissensoriais, né, tá, vira? Então, assim, o café é uma associação de aroma, sabor. Então, a nossa ideia é justamente trazer isso para o consumidor. Então, hoje, a Florada, ela tem o objetivo de informar o consumidor quais são os tipos de café, como que funciona, o que que tem de diferença realmente de um café. De um café que você compra no supermercado, para um café especial, para um café que é diferenciado. Então, a ideia, a nossa ideia é justamente, assim, mostrar para os brasileiros, né, que eles podem tomar café, que a gente tem a opção hoje de tomar café de verdade, que a gente brinca que é, assim, que é realmente café de verdade. Café de verdade, sem mistura. Sem mistura, sem nenhum tipo de mistura. São cafés que têm aromas muito específicos, que têm gosto muito específico. E uma coisa muito interessante, que até serve, assim, de dica para as pessoas, é porque, por exemplo, a torra do café é uma coisa muito importante para o café. A torra, ela mantém as características... Tem que manter, né? Ou apaga as características do café. Por quê? Porque, por exemplo, uma torra que ela é muito queimada, né, muito queimada não, uma torra que é muito escura, é uma torra que queimou. Então, a gente tem que pensar, assim, igual, por exemplo, você põe um pão no forno e esse pão queimou. O gosto, o sabor do pão queimado é bom? É amargo. É amargo. O que que acontece com o café? Amargo. Exatamente a mesma coisa. Então, assim, quanto mais escura a torra, mais amargo vai ser o café. Por quê? Porque o café está queimado. Então é por isso que tem café que é tão amargo que eu não consigo tomar. Exatamente. Então, assim, é interessante porque essa questão, assim, ah, mas eu gosto do café que é extra forte. Mas o extra forte dele está só no amargo. Ele não está no sabor dele ser extra forte. Ah, entendi. Porque a parte do... Por ser muito escuro é porque ele queimou. Então, o sabor dele vai estar associado muito mais ao amargo do café do que ao sabor mesmo. Então, por exemplo, a torra que a gente... Para os cafés especiais, inclusive até pela própria Associação Brasileira de Cafés Especiais, que a gente tem que ter uma torra ou clara ou média. Por quê? Porque ele vai manter todas as características do café. Ela que vai conseguir manter, assim, o aroma, a acidez, é tudo favorecendo mesmo as características do café. Então, o café não tem que ser preto. O café tem que ser marrom? Tem que ser marrom. Café tem que ser marrom. E é mais engraçado, porque as pessoas... Ah, mas... Nossa, teve algumas pessoas que compram... Nossa, mas fica muito claro. E realmente fica. Quando você passa o café, a imagem que dá é de um chá feste. Você fala assim, ah, esse negócio está fraco. Já não vou gostar porque esse negócio está fraco, né? Esse café está fraco. E a nossa ideia... A ideia até eu falo... Eu brinco, você já experimentou? Não, não experimentei. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai coar numa xícara que não seja transparente. Uma xícara de louça, uma porcelana, coisa assim. Isso, é uma porcelana. Não vidro. Porque a hora que a gente olha, a hora que a gente olha, a gente já associa que a cor vai estar totalmente ligada ao sabor. E aí, a hora que você associa isso, você já vai experimentar e naturalmente você já vai achar fraco, porque você já tem essa imagem na sua cabeça que o café está fraco. Gente, que interessante tudo isso. Sabe como nós estamos aprendendo em relação ao café, o verdadeiro café? Porque, às vezes, nós pegamos o pó e a gente percebe que tem pó que não é preto. Ele é um pouco mais claro. Daí, você fica pensando o porquê, né? Exatamente. Mas é porque os pós... Tudo tem muito... Assim, lógico, tem a ver também a questão daquilo. Porque hoje, pela Associação Brasileira de Café, a BIC, a Associação Brasileira Importante de Cafés, ela permite hoje que todos os cafés comercializados, eles podem ter até 1% de impureza. Então, até 1% pode ser impureza. Então, o que acontece? Porque não é correto, né? Não tinha que ter impureza nenhuma. Nenhuma, exatamente. Aí, mas o que acontece? Dentro dessa porcentagem de impureza, quando você torra mais os cafés, você consegue esconder mais os cafés. Eu até estava... Achei interessante, esses dias, buscando na internet, assim, algumas informações, eu vi, assim, café de milho. Eu falei, assim, como assim, café de milho, né? Aí, fui procurar. Ah, descafeinado e tal. Eu falei, sim. Vou procurar saber o que é, né? E aí, eu descobri que realmente era milho. É milho, que eles torram milho, moem e vendem. E aí, só que tem tudo especificado, que é café de milho. Mas aí, eles falam, eu não cheguei nem a comprar pra experimentar, até falei, preciso Caracas, para pra pensar um milho amarelo, ficar preto, pra fazer um café. Pra fazer um café. Então, assim... Ah, e aí, tá refletido muito aquela pessoa que gosta realmente da amarga, aquela questão muito amarga. Porque aí, o milho... O grão queimado, ele vai ter praticamente os mesmos sabores, as mesmas características. Claro, é amargo. Vai ficar amargo, então. Então, a ideia, justamente, é assim. É diferente. Você vai ter a oportunidade de experimentar. Vai ser igual a um café que eu estou acostumando. Provavelmente, não. Provavelmente, não. Não vai ser igual. Tem umas notas de acidez que são um pouco... Ele pode ser um pouco mais ácido. Mas, a nossa ideia é, justamente, assim, mostrar pras pessoas o que realmente é café. Café de verdade. Café de verdade. Café puro. Eu vou ter esse privilégio. Gente do céu. Você hoje tem a empresa física. Então, hoje a gente trabalha só online. A gente trabalha só com vendas, né? Hoje, a gente compra o café em grão, já torrado. E aí, aqui, a gente já faz o processo de moagem e de embalagem, né? Pra poder distribuir. Então, a gente embala todos os produtos aqui. Então, a gente tem a opção de vender o café ou em grão ou em embalagem. E temos a opção hoje do Drip Coffee também, que foi uma novidade, assim, que a gente trouxe também. É uma empresa, inclusive, de Santa Catarina que faz os sachês. A gente manda o café pra lá. Eles fazem os sachês pra nós. E aí, hoje a gente trabalha só no... A gente faz venda aqui na cidade, né? Pra todo mundo que quiser experimentar o café. Sim, sim. E aí, a gente faz venda também pro Brasil todo. A gente despacha pro Brasil todo. Sério? Já mandamos café pra Natal, pra Salvador, pra Goiás. Pra onde eles querem experimentar. E eu brinco que o mais engraçado é que a gente manda muito café pra Minas. Eu ainda brinco assim, gente... Não, eu não acredito. Tem, assim, os amigos mesmo, eles falam assim, ah, não, manda café, eu quero o seu café. Eu falei assim, aí eu brinco assim, mas vocês têm cafés bons aí? Não, não, mas a gente quer o seu. Então tá, a gente manda, né, claro. Agora, então, vamos deixar endereço de tudo e mais um pouco aí pra que as pessoas possam, né, adquirir, então, esse café mineiro teu. Ótimo, tá, Miris? Então, hoje pra você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre a Florada Mineira, né, que é uma empresa que eu criei junto com o meu marido, né, os dois apaixonados pro café. Então, a Florada Mineira, hoje nós somos no Instagram, é arroba floradamineira cafés especiais. E também, o processo todo de vendas pode ser pelo WhatsApp, então quem quiser entrar em contato via WhatsApp é 44-99-129-3892. Esse é o teu contato. Isso. Gente, hein, nós vamos fazer festa com esses cafés, hein? Muito bom mesmo, eu fiquei muito feliz em te receber aqui, muito obrigada pelas dicas. Um dia você vem aqui pra falar de outros produtos mineiros que você conhece também, né? Com certeza, nossa, na hora, falar de Minas pra mim é tudo de bom, assim, eu sou muito grata por estar em Umarama, fui muito bem acolhida nessa cidade. Falo que o Paraná hoje tem um lugar especial no meu coração, mas falar de Minas pra mim é tudo de bom, né? É sempre muito gostoso, assim, eu falo que a Minas tá no sangue, né, na raiz da minha vida e tal, então eu acho que é um prazer sempre falar de Minas. Volto sim, com certeza. Que Deus te abençoe grandemente. Sucesso sempre. Sucesso, sucesso e muito obrigada pelo presente, assim eu vou ter a oportunidade, eu terei a oportunidade de experimentar um café 100% puro, né? Então é isso, eu fico muito feliz, que Jesus te abençoe, manda um abraço para o esposo. Manda sim, com certeza. Sucesso pra vocês. Muito obrigada, obrigada por ter me recebido, muito obrigada pelo convite mais uma vez e é um prazer estar com você. Deus também te abençoe. Agora nós vamos acompanhar, então, o vídeo da Thalita. Meu nome é Thalita, eu tenho 35 anos, sou Dilma Arama e sou proprietária da Florada Mineira Cafés Especiais. A Florada Mineira, né, ela surge de uma paixão, assim, por cafés especiais. Eu tive contato com os cafés especiais em 2014, quando eu trabalhei como professora do Instituto Federal do Sul de Minas, na cidade de Carmo de Minas, que é conhecida internacionalmente como a capital dos cafés especiais. E lá eu tive contato pela primeira vez, né, com o que era o café especial, como que ele era produzido, qual que era a diferença de um café tradicional para o café especial, para os cafés pontuados. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei dentro dessa linha, comecei a conhecer. E aí, em 2017, quando eu vim para o Moarama, né, nós viemos, eu casei, eu e meu esposo viemos para o Moarama, a gente começou a importar, né, café de Carmo de Minas. E aí essa paixão foi crescendo. E o ano passado, em virtude da pandemia, nós tivemos uma oportunidade de ficar um tempo em Minas, e aí conhecia mais a fundo esse universo. E o mais interessante desse universo é que o café especial, ele é produzido, né, por pequenos produtores, que são produtores que amam essa cultura, né, esse cultivo dos cafés especiais. Então, a gente que já gostava do tomar o café, nós ficamos apaixonados pela história. E aí, em virtude disso, a gente criou a Florada Mineira Café Especiais. Hoje, a gente atua no mercado de Moarama e também vendemos digitalmente, né, online, através do nosso Instagram, que é Florada Mineira Café Especiais. E, assim, tem sido um desafio apresentar o que é o café especial para as pessoas. Porque o café, ele já é uma bebida altamente consumida, né, a segunda bebida mais consumida no Brasil, depois da água, é o café. Só que, qual que é a diferença entre você tomar um café tradicional e tomar um café especial? Então, dentro dessa linha, o nosso maior desafio hoje é apresentar essa experiência mesmo para o consumidor. A diferença que tem no café especial, e não só a diferença só no sabor, mas a diferença do cultivo. O quanto amor tem nessa xícara. É um grande desafio também que eu tive, né, que eu tive na vida, assim, de até, inclusive, empreender novamente. O ano passado, em virtude da pandemia também, eu tinha uma outra empresa, uma franquinha na área de educação. E essa empresa, infelizmente, te quebrou em virtude da pandemia. Então, assim, você empreender de novo, colocar todas as suas energias em um novo negócio foi um grande desafio, mas tem sido apaixonante. O empreendedorismo faz parte da minha vida. Hoje também eu sou professora universitária aqui, dou aula, inclusive, de empreendedorismo. E o Sebrae tem uma participação importantíssima nessa minha paixão. Então, esse é um pouquinho da história da Florada Mineira, né? Café, cafés especiais. E vamos tomar um cafezinho? Aí vocês acompanharam, então, esse vídeo lindo, maravilhoso da Thalita. O vídeo que ela postou e depois aconteceu o que aconteceu e ela ficou em segundo lugar. E que ficamos felizes. Agora comercial e depois a culinária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto